Olá, seja muito bem-vindos! Quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final. Hoje, terça-feira, 27 do 10, e tem live. Se faltou alguma live, comenta aí, deixe nos comentários. Se você é novo aqui, já se inscreva-se e também já deixe seu like. E ativa o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você não perder as notificações. Já chega de enrolação e confira as lives de hoje. Primeiro vou falar que vai rolar aqui no YouTube e depois em outras plataformas. Então confira! As lives vai rolar aqui no YouTube com... Tiago Miranda. Tiago Miranda interpreta Osvaldo Montenegro, às 19h30, aqui no YouTube. Livre das lives disponível aqui na descrição. Também teremos a live do Beluco, a terça do Modão, a terça do Modão, com Beluco, que canta Zé, Ramalho e Fagner, às 20h30. Também tem a live, Ney, Conceição e Amigos, às 19h, aqui no YouTube. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e também deixar o like. E comentem qual a melhor live que teremos para hoje. Deixe aí nos comentários. Ainda teremos a live com Ana Nobrega e Clay, às 21h, aqui no YouTube. Você vai assistir essa live? Comenta aí e deixe aí nos comentários. Deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Ainda teremos a live com Aniel Matos, em casa com o Sesc, às 19h, também no YouTube. Ainda teremos a live diária de Sandro DJ, às 20h, também, aqui no YouTube. Já confira em outras plataformas. No Instagram teremos a live, também diária de Tereza Cristina, às 20h. Então, acha que faltou alguma live? Deixe aí nos comentários. Já comentem qual o nome do artista. E se você é novo aqui e ainda não é inscrito? Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Para sempre que lançar um vídeo você não perder nenhuma das notificações. Então, sejam muito bem-vindos e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri